Em mais uma campanha para combater a Covid-19, a Prefeitura de Palmas iniciou nesta quarta-feira a disponibilização da quarta dose da imunização contra a doença para pessoas acima de 80 anos. Todas as pessoas com 80 anos acima que já tem um intervalo de quatro meses do último reforço, ou seja, quatro meses da terceira dose, já estão aptas para tomar a quarta dose. Ao chegar em uma unidade de saúde, o público-alvo da campanha também poderá receber simultaneamente a dose da vacina contra a influenza. Na última segunda-feira, iniciamos aqui em Palmas a campanha nacional de vacinação contra a influenza, dividida em duas etapas. Nesta primeira etapa, os dois públicos-alvos contemplados são profissionais de saúde e idosos. A dona Veneci tem 73 anos e olha só, gente, ela já tomou as três doses da vacina contra a Covid-19. Ela é muito atenta às campanhas de vacinação e, inclusive, já ficou sabendo da quarta dose que está sendo disponibilizada. E mesmo sem ser a sua faixa etária, ela já está ansiosa e se preparando para quando chegar a sua vez. Eu fiquei sabendo através de jornal, de pessoas que me falaram e estou à espera. Se chegar, eu estou pronta para fazer, para tomar a vacina. Se é para a minha saúde e para a saúde do próximo. Muito consciente da sua responsabilidade social, ela também incentiva outras pessoas para que também se protejam. Não tenha medo. É importante para a saúde. E se você está vacina, cuida de você, você está cuidando do próximo também. Eu sempre faço isso. Eu vejo o outro, não só a mim. Porque eu sei que se eu cuidar de mim, eu estou cuidando do outro também. Por isso eu tomo as vacinas. Já tomei até a terceira dose. E se vier a quarta, eu tomo. Eu já tomei da gripe anterior. E quantas venham, eu tomo. Sem medo.